E é hora de dica feminíssima por aqui, e nós vamos falar de Alfredo. Alfredo comércio de carnes há mais de 62 anos aqui no Rio Grande do Sul, abastecendo os melhores bares, hotéis e restaurantes da nossa cidade, e abastecendo a nossa casa também. A Alfredo abastece a minha casa há três anos, e eu sou completamente apaixonada pelos produtos da Alfredo, porque além de serem de primeiríssima qualidade, eles têm preço de distribuidor. Ou seja, a gente paga o menor preço pelo melhor produto. A Alfredo também nos entrega todos os cortes incríveis deles, fracionados conforme nosso uso. E tem também uma super vantagem, a Alfredo além da loja da boutique de carnes, que tem tudo gente, e muito mais, a Alfredo tem o sistema de delivery, então entrega na porta da nossa casa. E a gente sabe que vai receber o melhor produto para colocar na mesa para a nossa família. Não esqueça, Alfredo comércio de carnes, a loja fica na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, com o estacionamento, e o sistema de delivery que nos entrega na porta de casa. Sigam também a Alfredo no Instagram, porque todos os dias, além daquele preço de distribuidor, o Diego faz promoções incríveis. E aí pessoal, tudo bem? Diego do Alfredo Carne, estou aqui para mostrar para vocês como é fácil chegar na melhor casa de carnes do Porto Alegre. Nós estamos aqui no coração do bairro Moinhos de Vento, próximo à Praça Júlio de Castilhos, próximo ao Hospital Moinhos de Vento, praticamente na esquina da rua Ramiro Barcelos, com a 24 de outubro. Nós estamos aqui cruzando a esquina da Cristóvão Colombo com a Ramiro Barcelos, e apenas alguns metros à esquerda, tu já encontra a Casa de Carnes Alfredo, a melhor casa de carnes central, com estacionamento facilitado, saída da cidade para o interior, para o litoral, para a Argentina, para onde tu quiser, compra a carne aqui e vai desfrutar no seu veraneio, na sua casa de praia. E agora é só desfrutar das melhores carnes e dos melhores preços da cidade de Porto Alegre. Boa tarde, segura em Vidas.